ALÔ, ALÔ, GALERA, VENHAM TODOS PARA O PASAR GAMARE! Ao final de semana eu tenho um hobby. E esse hobby é comprar apartamentos. Quem faz isso? Eu não tinha controle do dinheiro. Eu não sabia onde o dinheiro tava. Não tinha conta mensagem. E eu não gosto de fazer uma viagem pra praia grande. Transporte, 50 reais por semana. Mas isso só pra mim, não conta minha filha. Tudo que eu tô dizendo aqui é pra você e pra sua filha. Hoje a gente vai fazer um brigadeiro de biomassa. Sabe o que é uma biomassa? Brigadeiro de biomassa? Nem tudo a gente pode ter naquele momento. Você ficou um ano pra vender esse carro. E hoje a gente vai vender em, no máximo, 3 horas. Negociação já começou péssima. De repente até hoje eu possa ter vivido um mundo que eu inventei pra mim. E aí você? Como anda a sua vida financeira? As contas tão tirando seu sono? Tá com dívidas até o pescoço? A sua conta é uma bomba relógio? Calma. Esse reality veio pra te mostrar que tudo tem solução. Eu, Natália Cury, fundadora do maior canal de finanças pessoais da internet no mundo. Minha fiel escudeira Marcaretti. E a Liga Recurpeira vamos mostrar que é possível transformar qualquer pessoa de endividada a investidora em menos de um mês. Duvida? Quer pagar pra ver? Foram milhares de pedidos de socorro. Precisa só ajuda, por favor, me ajuda. No episódio de hoje, Marinês, a roleira do Aricanduva. Eu sou uma pessoa que dá conta de gastar 100 mil reais em uma semana sem saber pra onde o dinheiro foi parar. Mas a minha compulsão é por apartamentos. Eu gosto de comprar casas. Me ajuda, Nati! Me ajuda a tirar minha família dessa meleca que eu fiz. Aquela respirada básica pra pegar coragem. Vamos ver o tamanho da encrenca. Oi, meu nome é Marinês Mendes. Eu tenho 47 anos. Sou psicóloga de formação, mas atualmente trabalho como gerente e gestora de uma unidade de escola de idiomas. E aos finais de semana eu trabalho com consultoria de imagem. Eu tô procurando ajuda da Nati porque em busca de um sonho eu acabei me enrolando toda, né? Aos finais de semana eu tenho um hobby. E esse hobby é visitar apartamentos decorados. Oi? O problema é que às vezes eu quero comprar esse apartamento sem ter dinheiro pra comprar. E eu acabo conseguindo comprar os apartamentos. Eles me dão crédito. Quem faz isso? Só que depois eu não consigo pagar. Essas pessoas têm que ser presas. Bom, a compra do primeiro apartamento foi assim. Minha mãe vendeu todos os móveis pra poder dar entrada nesse apartamento. Não, calma. A gente não tinha condições pra... A mãe vendeu tudo pra ela comprar o apartamento? Só que em determinado momento eu tive aquele hobby, né? De sair pra visitar um outro apartamento porque eu achava que já era hora de eu ter o meu apartamento sozinha. Oi? Já tinha uma filha e eu queria ter um espaço só pra mim e pra ela. E encontrei o meu segundo apartamento. O único problema é que eu não tinha dinheiro na conta pra comprar. Mas eu visitei, vi as condições com o corretor e ele me disse que eu tinha que dar 30% do valor da entrada. 30% na época dava 30 mil reais. Eu sabia que a minha mãe tinha um empréstimo consignado liberado de 15 mil. E eu também sabia que a minha irmã tinha um valor no FGTS dela de 15 mil. Como eu sei que o valor da FGTS parado lá não rende nada, eu convenci a minha irmã e a minha mãe me emprestarem o dinheiro. Peguei o dinheiro emprestado da minha irmã, do FGTS, comprei o apartamento no nome da minha irmã. O quê? Peguei o empréstimo consignado no nome da minha mãe e dei a entrada no apartamento. E me mudei. Fiquei muito... Eu não sei, gente. Acho que eu preciso de uma água. Como assim? Depois eu tive que acabar entregando pra minha irmã, porque por conta da falta de planejamento, acabou não tendo dinheiro e como tava no nome dela... Não é? Ela falou ou você paga ou você sai. E aí eu falei, então fica com o apartamento que eu fui. Já tava em busca do terceiro apartamento. O terceiro apartamento eu passei na frente de um condomínio super bonito. Terceiro? Eu entrei pra visitar e o apartamento era encantador. Falei com o corretor, as condições cabiam no meu bolso. Cabia no bolso, sim, ó. Cabia, cabia, ó. Comprei. Foi quando não deu mais pra pagar. Ué, mas não cabia no bolso, Marinês? Porque ele tinha uma prestação que era crescente. E nessa prestação crescente ela cresceu mais que o meu salário, né? E eu fui obrigada a vender. Como eu consegui negociar com a construtora, eu recebi um dinheiro de volta. Oh, my God! E aí eu fui em busca do quarto apartamento. Ah, não! 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 Hoje eu tenho um total de zero apartamentos. Nath, por favor, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda financeira pra descobrir a minha vida. A minha vida nunca mais vai ser a mesma depois de você. E, é claro, o seu programa nunca mais vai ser o mesmo depois de mim. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Isso aqui é algum tipo de pegadinha. Ninguém, ninguém compra apartamentos assim como quem compra blusinhas. Pra contar pra Marinês que eu vou entrar na vida dela, eu vou surpreendê-la de corretora de imóveis em um apartamento que, pasme, ela está de olho. Eu vim ver esse apartamento decorado, que tá lindíssimo. Na verdade, é o meu hobby, final de semana, é visitar apartamento decorado. Mesmo que não tenha dinheiro pra comprar, é o que eu gosto de fazer. Espetáculo isso, Jesus. Que mesa maravilhosa. Se tivesse um corretor de plantão, eu perguntaria pra ele qual a metragem desse imóvel e em quantas vezes eu posso pagar. Olha, este... Eu vim pra dar a resposta, na verdade, Marinês. Este imóvel. Eu tô muito emocionada. Eu gosto demais de apartamento. Ao chegar aqui, tem algo que me deixou mais emocionada ainda. Quem era o corretor, né, gente? A maravilhosa Nath Arcuri. Ô, Marinês, eu te falo o seguinte. Tem assuntos muito sérios pra tratar com você. Ai, meu Deus do céu. O chicotinho vai chegar. Vai. Mas eu quero dizer uma coisa. A minha meta é fazer você ser capaz de ter um imóvel como esse à vista. Meu Deus. Com planejamento, com disciplina, com determinação, com muito trabalho. Muito trabalho, pode contar comigo. Isso eu preciso de você. E com muita vergonha na cara. É. Que isso eu não sei se você tem muito. Eu tenho. Eu tenho vergonha. Tem? Tenho. Relaxa, Marinês. Eu tenho o céu. Vai acontecer, Marinês. Marinês é a emoção em pessoa, né? Aquela coisa que aflora, que vem, vem no sorriso, vem na lágrima, vem no grito, vem tudo. Então, pô, conhecer a Marinês é um banho de emoções de todos os tipos. Dá tchau, sim. Fala tchau. Tchau, Marinês antiga. Tchau, adeus. Não quero te ver nunca mais. Adeus, Marinês, que pega consignado da mãe. Adeus. Ai, meu Deus, é verdade. Fala, fala. Adeus, Marinês, que pega consignado da mãe. Isso. Meu sentimento é de ver... Não é uma luz no fim do túnel, né? É um sol inteiro no fim do túnel. Agora eu vou ter metas, que é uma coisa que eu gosto, com planejamento. Marinês, você foi diagnosticada, eu já sei o que você tem. Pouco. É uma doença chamada olhogranditismo maior que o bolso crônico. Ah, é muito grave isso? É muito grave, mas tem cura. Ai, que bom, né? O que é essa doença? Sintomas que a gente vê. Pessoas que querem coisas muito além daquilo que o que elas têm hoje lhes permite. E não como se fosse um sonho. Elas precisam daquilo naquele momento. E se elas não tiverem naquele momento, parece que elas estão perdendo alguma coisa. Tá vazio. Você se reconhece? Muito. Esse apartamento, por exemplo? Por isso que eu queria falar com o corretor, né? Eu queria mesmo sabendo que não tem como comprar, mas vai que dá um jeito, né? Vai que dá um jeito. E até hoje você deu um jeito. Só... De se ferrar cada vez mais. Exatamente. O que acontece a partir de agora é que ela tem que começar a conseguir coisas que vão fazer bem para a saúde financeira dela. Eu não tinha controle do dinheiro. Eu não sabia onde o dinheiro estava. Não tinha conta mensagem. Ah, tá. O dinheiro não surtou e saiu correndo com a sua mão? Alguma coisa você fez com ele? Então, eu comprava, eu viajava. E eu não gosto de fazer uma viagem, assim, pra praia grande. Não. Uma viagem que cabe no seu bolso? Não. No caso? Na época, ainda não tinha feito as viagens internacionais. Então, eu fui pra Costa do Saoipe mesmo. Ah, um lugar bem barato, em conta. É. Bem apropriado pra alguém que não consegue pagar a parcela do apartamento. Tô entendendo tudo. Aí você foi e, inclusive, você fez uma festa de 15 anos pra sua filha. É, isso foi o ano passado. No ano passado. E, inclusive, já estando endividada, você foi pra Trancoso. Ai, mas eu não tinha como não ir. Não? Era um casamento de três dias. Eu nunca tinha visto uma festa de três dias. Eu nunca vi, Marinês. Então, mas foi tão baratinho. A gente parcelou. Quem foi que parcelou pra você? Ah, então. Foi meio dividido. O André me emprestou cartão pra ir, a Simone me emprestou cartão pra voltar. Olha, eu não julgo as pessoas que emprestaram cartão pra Marinês, porque, talvez, se ela olhasse pra mim com aquela cara, com aquele sorriso, até eu emprestaria o meu cartão pra ela. Hoje, conhecendo ela como eu conheço, estando aqui no papel de uma pessoa que tem que reeducá-la, não faria isso. Mas, se eu fosse amiga da Marinês, era capaz de emprestar meu cartão pra ela. Bom, eu tenho uma tarefa agora pra você. Ai, meu Deus. Eu vou te dar 15 minutos. 15? Pra você colocar no papel todas as dívidas que você tem. A Marinês vende cosméticos e cursos de inglês. E ela ganha, em média, 4 mil reais por mês. Eu tô fazendo levantamento das minhas dívidas. Os números são grandes, mas são poucas as coisas que eu devo. Se eu não esqueci de nada, já tô acabando. Três. Ai, Jesus. Dois. Um. Acabou. Ai. Vamos ver. Até onde eu lembrei. Vamos somar agora? Meu Deus. Empréstimo mãe, 64 mil. 3.600. Cartão de crédito mãe. Documento carro, 10 mil. Mercadoria, 8 mil. Tá devendo 6 mil de escola? Isso aqui não tá... Cartão Tia Nelly, 5 mil. Plano de saúde, 2.600. Que eu nem sabia que devia. Telefonia, 960. Quanto que deu? 101, 722. Ela acha que sabe o tamanho da dívida dela, mas ela não tem a menor noção. Pra eu ter certeza que você tá comprometida mesmo, Marinesa, eu tenho uma tarefa. Tá. A gente vai se encontrar amanhã. Tá. Daqui aproximadamente 24 horas. Aham. E a sua tarefa é a seguinte. Você tá saindo lá do seu apartamento alugado e vai morar junto com a sua irmã. Exatamente. Ótimo. Já vai reduzir custo. Isso. Você tem alguns móveis, né? Pra vender. Você precisa me levar na reunião de amanhã mil reais. Que você vai vender em móveis. Em móveis. Não em imóveis. De hoje até amanhã. E o que ela não sabe ainda é que esses mil reais que ela tem que me trazer vão ser essenciais. Pra ter uma folguinha extra no orçamento. Eu espero que ela consiga. De 0 a 10, quanto você tá comprometida com isso? 20. Isso aí, Marines! Uh! Fala assim, Brasil, vocês vão ver Marines. Brasil, vocês vão ver a nova Marines. É essa aí. Amanhã, mil reais. Amanhã, mil reais. Aqui, ó, na minha mão. Beijo. Uh! Boa sorte. Tchau. Meta nada é o quê? Meta cumprida. Eu estou aqui com um G. Que vai adquirir o quê? É nossa televisão. E aqui, levando a caixa de som. Uhul! Eu sou o chefe Edson Leite. Meu rolê não tem desperdício. Bagunça não tá com nada. Me chamo Cora Fernandes. Bora ganhar dinheiro com desapego? Só de olhar o guarda-roupa, eu vou descobrir quem é quem. Eu sou a Carlinha Catapi e a economia tá na moda. Marines, sente. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Sozinha, eu não dou conta. Eu preciso de um pelotão pra me ajudar, entendeu? Por isso, eu tenho uma liga pra me ajudar. Aqui, eu tenho a Carlinha, da assinatura de estilo. Eu quero mostrar pra ela que, mesmo com guarda-roupa, com poucas peças, a gente consegue montar looks super poderosos, sem trazer nada novo pro guarda-roupa. Edson Leite é o cara que vai cuidar da sua alimentação. Ele vai fazer caber no seu orçamento o que você vai poder comer com o dinheiro que você tem, que você ainda não sabe ainda. Ai... Todo mundo assim que vive na escassez quer viver em abundância, tá ligado? Então, tipo, nas falas dela eu reconheço várias outras pessoas que estão dentro desse rolê nosso do dia a dia, né? E Clora, maravilhosa. Clora. Ela vai organizar seus objetos, suas coisas. Vai entender se você tem coisas sobrando, coisas a mais, coisas a menos. Eles todos vão me ajudar. Eu achei a Marines uma pessoa muito divertida, mas ao mesmo tempo muito intensa. E adorei que ela se comprometeu a não dar desculpa. E não só essa liga vai participar, como tem uma outra liga que você conhece mais intimamente, que eu trouxe também pra essa conversa. Clora, por favor. Marinês, alguns pontos desse depoimento da sua filha me chamaram bastante a atenção. E eu percebo que tudo que você faz, no fundo, no fundo, é porque você quer dar uma boa educação, você quer dar um lar. E isso, muitas vezes, faz você cometer atrocidades com o seu dinheiro e com o dinheiro de outras pessoas também. E outra coisa que também me chamou muita atenção, Marinês, da fala da sua filha. Ela atira não sei de onde, só que a gente sabe de onde. E a gente trouxe esse de onde. Olá, Marinês, pra você sempre eu tirei o chapéu. Tô muito feliz. Agora eu sei que vou resolver totalmente minha situação financeira. Ver o depoimento da minha mãe, ela tirando o chapéu pra mim, eu vendo que eu poderia ter feito muito melhor pela vida dela do que eu fiz até hoje. O teu desejo de dar uma casa pra sua mãe é super genuíno. Mas a gente não faz isso no consignado da própria mãe. Curioso pro que tem pra vir aí, né? É, tem mais. Sabia. Sabia que era ela, agora vai vir a bomba. Oi, Mari. Ó quem tá aqui. Sou eu, sua irmã. Você se lembra da primeira casa como você comprou? Usou meu nome. Usou meu FGTS. Pegou o dinheiro emprestado da mãe. Conseguiu pagar? Não. Ouve todas as dicas da Nath. Pare de gastar aquilo que você não tem. Conta comigo sempre. Ó, me paga, tá? Eu acho que agora a Marinesa entende que pra gente poder ajudar alguém, a gente não precisa, muitas vezes, prejudicar outra pessoa. Hoje, depois dos 47 anos, eu tirei as vendas e tô vendo quem realmente a Marinesa é. Naquele dia, você fez as continhas lá que a sua dívida era de 101.720. Gente, digamos que você errou por pouco. A sua dívida é de 166.325 reais. Gente, brotou. A minha dívida dobrou em dois dias. Mas, na verdade, ela não dobrou, ela sempre existia lá. Fiquei chocada. Te dei a tarefa, a missão, de vender mil reais em coisas lá do seu apartamento em 24 horas. Quanto você vendeu? Que entrou na conta, 1.380. Pra quem eu vendi que não tinha dinheiro pra pagar... Você fez um fiado? Não, eu fiz uma negociação, porque eu devia uma conta, a pessoa não tinha como pagar, ela só tinha a entrada e eu precisava, assim, fazer com o meu... Que a conta fosse paga. Eu falei, então eu parcelo pra você, como a pessoa também não tinha cartão, ela pagou a entrada e vai pagar o restante. Com isso, você vai receber o seu valinat. Uhul! É! Adoro! Aqui está, Marinês. Este é o valinat. Gente, eu não é black. Você não queria um black, Marinês? Ai, que lindo! Vamos explicar como é que funciona isso, Marinês. O valinat são 200 reais. Esse é o dinheiro para emergências do tipo vida ou morte ao longo dessas quatro semanas. Eu vou ter, mas não vou querer usar. Então, é isso. Vai ficar ali, guardadinho. Eu tenho aqui alguns envelopes. Aqui nesses envelopes tem quanto você vai poder gastar com cada coisa este mês. O mais importante para pessoas descontroladas com a Marinês é ter uma metinha bem pequenininha, como a gente faz com criança. Então, não posso dar na mão dela um dinheiro para o mês inteiro. Para casos como o da Marinês, o que mais funciona é o envelope só para a semana, porque assim fica mais fácil de controlar. Salão, 10 reais por semana. Lazer, 25 reais por semana. Transporte, 50 reais por semana. Mas isso só para mim, não conta a minha filha. Tudo que eu estou dizendo aqui é para você e para sua filha. Alimentação, 100 reais por semana. Pois sim, 100 reais aí você consegue com certeza alimentar você, sua mãe, sua irmã, sua filha, só não o cachorro. O próximo envelope, Marinês, é o envelope da educação. E são 60 reais no mês inteiro. Você tem ideia do que significa isso? Não conta a educação da Gabi. Não, é a sua. Então, são 60 reais que você precisa usar. São cursos online, são livros que você pode comprar. O próximo. Boleto Marinês. Boleto Marinês. E o que significa isso? É todo o dinheiro que você vai investir. A Marinês do presente vai dar de presente para a Marinês do futuro. Então, no boleto da Marinês, este mês vão ter 200 reais de independência financeira, 109,78 centavos do INSS, que você vai começar a pagar, que você não paga. Reserva de emergência de 300 reais, mas você ainda vai ter uma dívida bem alta para pagar. Então, você vai ter uma reserva de quitação de 500 reais. Isso tudo vai somar 1.109,78 reais. É o quanto você vai terminar este mês com dinheiro investido. E eu vou te ensinar a investir esse dinheiro lá no final das quatro semanas. Dívidas, 34 mil. Gente, de onde eu vou arrumar 34 mil reais no mês? Então, na verdade, não são 34, Marinês. No total, você tem que trazer para dentro de casa, em dinheiro novo, 38 mil reais. Gente. Nessas quatro semanas. Fazer 38 mil em 30 dias não é fácil, mas é desafiador e eu gosto de desafios. Para dar um gás, Marinês, já vou te deixar logo a sua próxima tarefa. Ai, Jesus. Quero ver, quero ver. Você precisa vender tudo o que você tem na sua casa atual. Give your jumps. Ela trabalha em escola de inglês, ela vai saber. Dá seus pulos. Pula. Dá seus pulos, Marinês. E essa é só a sua primeira tarefa. Porque no nosso próximo encontro, eu quero tudo vendido. Corinha, estamos chegando aqui na Marinês. Será que vai dar certo? O que você acha, hein? Bom que você veio comigo, porque olha essa Marinês. Marinês! Vamos precisar de duas, né? Olá, Marinês. Sejam bem-vindas. Nossa, eu acho que eu sou um furacão de desorganização, né? Porque vieram duas especialistas de uma única vez. Então, aqui é seu novo espaço. Aqui é o novo espaço que eu tenho para ficar e compartilhar, né? É, isso aí. Esse é o apartamento da sua irmã, certo? Esse é o apartamento da minha irmã. Legal. Que já foi meu um dia. Mas é da sua irmã e você vai morar um tempinho aqui. É, eu vou morar um tempinho aqui. Agora, tem coisa ainda lá no seu outro apartamento, né? Sim, tem algumas coisas. Temos muito dinheiro aí para faturar. Bastante. Né? O que a gente pode fazer, então, Cora? Vamos lá para outra casa para a gente resgatar o que tem, porque a gente está sem tempo. Ai, meu Deus. Dá um chuchu. Bora lá. Bora, bora, bora. Com a ajuda da Cora e da Carlinha, a Marinesa vai fazer uma limpa geral no guarda-roupa, nos móveis. A ideia é olhar tudo aquilo que ela tem e fazer dinheiro extra rápido. Chegamos, meninas. Vamos lá. Vocês vão conhecer aqui a minha antiga residência. A minha expectativa é que eu possa realmente reduzir muito das coisas que eu tenho. muito embora eu acho que eu tenho pouca coisa. Aqui. Aqui, na verdade, são as coisas da Gabi, tá, gente? Ela falou assim, mãe, eu já sei que você vai mudar de novo, então eu não vou nem tirar. Aqui tem... Olha, tá vendo o que a gente encontra? Caixa de papelão vazia. Volume. Nossa, que coisa útil, né? Maravilhoso. Ela tem que lembrar que o objetivo dela é fazer os 38 minutos. Então, ó, eu vou dar meu geral aqui enquanto a Cora vai vendo com você outras coisas. Tá bom. Tá jóia. Já se fala. Normalmente, quando a gente chega na casa de um cliente pra fazer detox de guarda-roupa, ver tudo que ele tem, ele sempre acha que ele tem pouca coisa. Por conta da mudança, a Marinesa tem muita coisa pra vender. Por exemplo, os livros. Olha, aí eu leio. Mas não adiantou muito, né? Né? Ainda não fez muito efeito. Não fez muito efeito. Olha, eu tenho procurado ajuda. Oi? Ó, esse pode vender, vamos vender. Agora eu aprendi que eu posso vender, porque antigamente eu mudava e cada vez que eu mudava eu doava todas as coisas. Eu acho, gente, que isso aqui dá pra fazer dinheiro. Então, olha... Porque diz que tem os colecionadores, eu tenho mais de 200 bótons. Olha que legal. Dinheiro. Vem cá, vem cá. Deixa eu te mostrar um negócio. Esses dois são os que você quer vender, né? É. Agora, presta atenção ali, se a gente usar qualquer um daqueles sapatos, você concorda que o efeito visual vai ser o mesmo? Qual o sapato que você mais usa preto na vida, assim? Esse. Então, esse fica, certo? E eu queria que você escolhesse duas sandálias pra ficar. Vamos tirar uma. Não, sim, mas esse aqui eu uso pra ir pra festa. Então, deixa essa lá. Tempo. Eu venderia essa porque ela tá em muito melhor estado do que aquela. Então, vamos vender. Então, vamos vender. Pronto. Ai, que legal. Consegui mais uma pra vender. A Marinês não tem muita roupa pra vender. Em compensação, tem muito sapato repetido pra gente fazer um dinheiro. Bom, eu não sou muito apegada aos meus objetos. Eu sei que os objetos, eles vêm e vão. E aí, Marinês? Missão dada, missão cumprida? Missão dada, missão cumprida. Se houves, missão. Quantos he intimidado? Toра caindo só Já, Deus Eu é legal. Não é legal. Obrigado.